Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a gente vai estar novamente nos slots da PG, pessoal, e dessa vez a gente vai estar aí no Wild Bound Showdown aí, pessoal. Então aí, ó, um dos inscritos aí me pediu pra estar trazendo esse slot aí, então a gente vai estar testando ele aí, beleza? A gente tá com uma banca boa aí, pessoal. Então vamos estar aumentando a nossa bet, né? Vamos estar começando com um bet de 20 aí, pessoal. Então, modo turbo, já vamos apanhar aí 50 rodados aí no automático pra ver se bateu o bônus. Se bateu o bônus aí, a gente é forra, né? Então, vamos lá. Vamos tentar buscar aí pelo menos um bônus aí nesse slot aí pra gente dar um up aí na nossa banca, né? Vamos lá. Boa! Olha só, 60 pila. Top, vamos lá, vamos lá. Tem que bater pelo menos um bônus, né, pessoal, pra gente tentar subindo mais aí. Já se inscreve no meu canal, deixa o seu like, comenta, compartilha o vídeo aí. E já ativa o sininho das notificações aí pra ficar ligado nos próximos slots aí da PG. E caso você queira também que eu possa trazer outro slot do seu gosto aí, manda nos comentários aí que eu vou estar lendo e estar trazendo nos próximos vídeos, beleza? Então, é isso. O link da plataforma também vai estar no primeiro comentário fixado pra quem quiser estar conhecendo lá e poder estar jogando também. Poder pegar seu bônus aí e dar um up na sua banca aí nos slots da PG, beleza? Vamos lá, tem mais três rodadas ainda. Até agora nada de bônus, né? Mas tá pagando um pouquinho. Vamos lá. Beleza, só vem um skater, pessoal, olha só, só um skater aí e não tá caindo dois ou pagando bônus, né? Vamos lá tentar no modo normal, algumas rodadas aí, pra ver se ele paga. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Paga o bônus. Beleza. Vem, 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 vem. Beleza, vamos tentar aumentar pra 40 pila, vamos lá. 50 rodadas aí. 40 pila de bete, pessoal, vamos lá. Modo turbo aí, né? Pra ficar mais rápido. Boa! Eu acho que forremo. Boa! Olha só, 300 pila, pessoal. Forremo, forremo. Vamos lá. Beleza. Vamos tentar recuperar aí essa banca, vamos lá. Boa! Mais um, mais um. Vamos lá, cadê o bônus, pessoal? Cadê o bônus? Vem, 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 vem. Pagam bônus. Essas rodadas pagam bônus, vamos lá. Só pra gente forrar. Vem, 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 vem. Bônus, bônus. Vamos lá. Vem. Opa! Opa! Quase! De novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um. Olha só. Boa! Conectou. Mais um. Vem, vem, vem. Vem. Cai dois skaters. Cai dois skaters junto. Vamos lá. Paga o bônus. Paga o bônus. Boa! Ah, não. Conectou o wield. Dois wield, pessoal. Eu não coloquei nenhum. Vamos lá. Mais duas rodadas. Vem o bônus. Nada de bônus, né, pessoal? Vamos lá. Oito rodadas, pessoal. Só pra fechar aí. Vamos ver. Um bet de 100. Vamos ver se paga. Será que paga um bônus top aí, pessoal? 60 não pagou nem a bet. Vamos lá. Olha só. Dois skaters, pessoal. Se a gente pega o bônus aí com essa bet. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vem, vem. Olha só. Passou, pessoal. E tava em cima. Quase, pessoal. Quase. Vocês viram, né? Vocês viram. Meu Deus, pessoal. Se a gente bater com um bet de 100. Vamos lá. Vamos lá. 40. Vem. Bônus com bet de 40 já tá ótimo. Já dá pra gente recuperar. Vem, 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 vem. Passou de novo, pessoal. Passou de novo. Vamos lá. Mais sete rodadas aí com bet de 100. Vamos arriscar, pessoal. Vamos arriscar. Boa. Boa. Mais um. Vamos lá. Vamos lá. Será que vem o bônus? Acho difícil, pessoal. Ele não quis pagar lá. Não vai pagar agora, né? Opa. Pagou. 400 pila. Tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Vem, vem, vem. Boa. Conectou. Vamos lá. Vem. Boa. 200 pila. Mais um. Vem, 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 vem. Para, 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 para. Ah, não acredito. Vai pagar, vai pagar, vai. Ah, não pagou, pessoal. Não pagou. Vem. Vem. Cai. Tem chance. Tem chance ainda, pessoal. Tem chance. Ah, não acredito nisso. Meu Deus, pessoal. Você cai com o bet de 100. Não, vamos ter que buscar esse bônus aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa. Olha, só dois wield, pessoal. Vem, vem. Já ameaçou duas vezes, pessoal, o bônus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, 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 vem. Opa. Parou no primeiro de novo, pessoal. Olha só. Parou de pagar. Ah, até que enfim. Dez pila só. Meu Deus. Parou de pagar, pessoal. Parou de pagar. Opa, opa. Bônus, bônus. Para, 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 para. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Não vai pagar. Paga, 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 paga. Ah, não acredito. Três, pessoal. Três skater passou direto. Eu não acredito. Meu Deus do céu, pessoal. Esse slot não está querendo pagar nós aí. Vamos lá. A gente tem que pegar esse bônus de 100 aí. Não tem, não tem como, pessoal. Uma hora ou outra eu tenho que bater esse bônus aí. Boa. Olha só. 600 pila. Está ótimo. Pagou bem, pagou bem. Vamos lá, vamos lá. Vem o bônus. Vem o bônus. Caiu os três skater agora. Quase. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos banhar no modo turbo, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se ele paga aí no modo turbo bônus. Beleza. Pagou a bet. Boa. Vamos lá. Mais um. Vem o bônus. Vem o bônus. Vem o bônus. Vem o bônus. Olha só. Milão, pessoal. Milão. Forremo. Forremo. De novo. Vem mais um. Vamos lá. Bônus. 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 Dois skater. Vem o bônus. Vem o bônus. Cadê o bônus, pessoal? Cadê o bônus? Tem que pagar esse bônus aí. Tem que pagar esse bônus aí. Vamos lá. Boa. Mais um. Vem, vem. Cadê esse bônus, pessoal? Cadê esse bônus? Vamos lá. Modo normal novamente. Vem, 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 vem. Vamos lá. Vamos lá. Cadê, pessoal? Cadê esse bônus? Será que não vai querer pagar, pessoal? Olha só. Se cai mais um ali no meio. Tinha pagado bem. Vamos lá. Beleza. Vem, 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 vem. Cadê o bônus? Boa. Olha só. Será que não vai querer pagar o bônus? Se eu mudar agora a bet, vamos ver se paga. Será que paga, pessoal? O bônus? Vamos lá. Agora vai pagar. Tenta com o bet menor aí. Ele vai pagar. Vamos lá. Vamos lá. Vem, 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 vem. Olha só. Olha só. Pagou. 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 Vem, 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 vem. Ah, não acredito, pessoal. Olha isso. Modo turbo. Vamos lá. Pagou. 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 Ah, não acredito. Esse slot está trolando nós aí, pessoal. Não está querendo pagar. Já foi metade da nossa banca aí. Nada, pessoal. Nada de pagar o bônus. Beleza. Vamos lá. Mais um. Tem que pagar o bônus. Tem que pagar o bônus. Cadê o bônus? Vem, 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 vem. Boa. Boa. Mais um. Beleza. Pagou. Boa. Cadê o bônus? Cadê o bônus? Forremo. Boa. 500 pila. Pagou bem. Pagou bem. Vamos lá. Mas tem que bater o bônus, pessoal. Não é possível. Olha isso. Vamos lá. Bete de 100 de novo. Vamos lá. Vamos lá. Tem que bater esse bônus, pessoal. Não é possível. Modo normal. Boa. Vem, 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 vem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, pessoal. Acho que não vai bater o bônus aí. Vamos lá. Olha só. Vai pagar bem agora com o bet baixa, né, pessoal. Bet baixa paga daí. Vamos lá. Vamos ver. Mais uma. Apagou. Beleza. Vamos tentar. Não Vamos ver Bat de 12 Dá De 20 Vamos lá pessoal Bat de 20 Vamos tentar aí Comprar esse bônus aí Não quis pagar pessoal Não quis pagar Olha isso 4 tentativas ali De bater o bônus E não pagou Vamos ver se pelo menos Comprando aí A gente consegue tá lucrando né Vamos lá Já comecemos mal aí Pelo visto não vai pagar muito não Olha isso 4 rodadas pessoal Nada Aí até que enfim Uma Vamos lá Será que não vai pagar nada pessoal Olha isso Você força isso Meu Deus pessoal Olha isso Que bônus Mexuruca pessoal Vamos lá Mais um Não é possível Se for isso pessoal Não Esse slot Pode abandonar Pode abandonar Se não pagar nesse Pode abandonar pessoal Olha o que a gente já perdeu Nesse slot aí Tentando buscar um bônus Pessoal E não pagou Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Pelo menos um Pelo menos Pague bem agora Vamos lá Dá um re-trigger Forremo Aê Boa Sabia que não era só isso Vamos lá Recuperemos uma parte Vamos ver se a gente consegue recuperar Pelo menos metade né pessoal Boa Mais 500 pilas Vamos lá Mais duas rodadas Boa Conecta Quase 4k pessoal Conseguimos aí Fazer uma boa recuperação Vamos tentar um de 3k Agora Vamos lá Vem 4 skater agora Vem 4 skater Vem 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 Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Ah Não pagou Beleza Tá ótimo 10 rodadas Tá ótimo Se pagar bem A gente é fora Vamos lá Beleza Começou conectando Boa Mais um skater Dá re-trigger Dá re-trigger Vem 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 re-trigger Vem re-trigger Vem re-trigger Ah Quase 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 Beleza Vamos lá Vamos lá Apaga Mais uma rodada Aí Pagou É Metade Do bônus Pessoal Metade Do bônus Mais um Vamos lá Esse tem que pagar Também Se não pagar A gente ainda não consegue Estar recuperando Boa Vamos lá Vamos lá Boa Mais um Conecta Beleza Beleza Quase metade Do bônus Já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Conecta Conecta Boa Conectou Mais um Mais um Vem mais Vem mais Boa Boa Pagou o bônus Pagou o bônus Agora é só lucro Vem 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 Mais um Boa Pagou o bônus Pagou o bônus Tá ótimo Pagou o bônus Pessoal Vamos lá Mais um Vamos arriscar mais um Aí Vamos lá Esse tem que pagar super bem Agora Vamos ver Beleza Conectou Boa Mais um Conecta Conecta Boa Conecta Quase Vamos lá Tem quatro rodadas Dá tempo De recuperar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Conecta Conecta A metade Do bônus De novo Pessoal Última tentativa Se não pagar Agora Desiste Desse slot Vamos lá Deu para recuperar Um pouco Mas Tem que dar Mais Pessoal Esse bônus Tem que dar Mais Não é só Isso Não Vamos lá Beleza Vamos lá Boa Mais um Olha só É isso que eu estou falando É disso que eu estou falando Vamos lá Continua Conectando Vamos lá Tem mais três rodadas Dá tempo de Forrar mais ainda Boa Boa Aê É disso que eu estou falando Olha só Tá lá Boa Mais uma Conecta Conecta Quase Tá bom Tá bom Tá bom Pagou aí Tamo no lucro Vou tentar comprar agora Um de Novecentos pilas Vamos lá Vem 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 Vamos ver se ele vai pagar bem Nada Nada Pagou Beleza Vem um Vem um Vem um Vem um Vem um Vem um Quase Quase deu Retrigger Beleza Vamos lá Vamos lá Boa Mais um Vamos lá Pelo menos O bônus Pelo menos O bônus Pelo menos O bônus É Metade do bônus Pessoal Bem certinho Metade do bônus Não Foi dessa vez Vamos lá Mais um Diminuímos O valor do bônus Vamos ver se ele paga Boa Começou bem Começou bem Três wield Nenhum Conectou Talvez Não tão bem Assim Vamos lá Vem 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 Vamos lá Tem que pagar Pelo menos O bônus Agora Né pessoal Senão Não vale a pena Vamos lá Mais um Mais um Boa Mais um Quase Tá ótimo Tá ótimo Quase recuperando O bônus Boa Vai pagar o bônus Vai pagar o bônus Tá lá Mais um Boa Mais um Mais um Mais um Ah Olha isso Pessoal Forremo Forremo Pessoal Forremo Forremo Vamos lá Vamos lá Vem Vem Boa Boa Mais um Mais um Quase Pessoal Pagou super bem Pagou super bem Esse bônus Valeu a pena Pessoal Esse bônus Valeu a pena Pessoal Vamos lá Um de 3k Vamos ver Vamos ver se vai pagar Agora esse de 3k Se pagar bem Também A gente forra Pessoal Vamos lá Vem Boa Já começou bem Vamos lá Vem mais um Mais um Forra 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 Mais uma Forra Vamos lá Vem Tem chance De recuperar Vamos lá Vamos lá Mais uma Não vai pagar Ah Não acredito Não pagou o valor Do bônus Beleza Mais uma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse tem que pagar Pessoal Esse tem que pagar Bem Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Paga Mais um Chapeuzinho Boa Vamos forrar Vem 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 Esse tem que pagar O bônus Pessoal Esse tem que pagar O bônus Vamos lá Vamos lá Vem Vem Vamos 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 Paga Paga Ah Não acredito Dois Bônus Pessoal Dois Bônus Nenhum Pagou bem Nenhum Pagou bem Pessoal Nenhum Vamos lá Vem Boa 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 Olha só Já começamos bem Pessoal Já começamos bem Vem mais um Mais uma Forra Mais uma Forra Boa Conectou Vamos lá Vamos lá Continua Conectando Boa É agora É agora Forremo Beleza É metade Do bônus Pessoal Metade Do bônus Última De 3 Cai Boa Mateu 4 skater Pessoal Voltou 0 nada Agora Dá boa Agora Tem que Dá boa Pessoal Agora Tem que Dá boa Vamos lá Vamos lá Já Começamos Bem aí Vamos ver Se vai Pagar Dessa vez Tem que pagar Dessa vez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem Vem Paga 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 Vem Beleza Tem que pagar Tem que pagar Tem que pagar Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Beleza. Quase o valor do bônus. Tem mais quatro rodadas. Pagou. 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 Vem. 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 Pagou. 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 Mais um. Beleza. Pagou o valor do bônus. Tá ótimo. Vamos lá. Um BD. Um BD e meio, pessoal. Quatro skater também. Essa tem que forrar. Essa tem que forrar também. Doze rodadas aí. Quatro skater. Vamos lá. Já começamos. Conectando ali. Vamos lá. Vem. 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 Mais um. Mais um. Mais um. Retrigger. 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 Vem. Quase. Paga. Paga. Vamos lá. Vem. 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 Paga. 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 Mais um. Mais um. Para. 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 Não. Quase. Pessoal. Quase. Opa. Ah. Não acredito. Olha isso. Quatro. Wild. Pessoal. Quatro. Ia dar muito bom. Pessoal. Ia dar muito bom. Beleza. Beleza. Pagou. É. Achei que ia pagar o valor do bônus. Não pagou pessoal. Dessa vez não pagou. Vamos lá pessoal. Última de 3k aí. Para finalizar. Vamos lá. Cessa não pagar. Desestima desse slot aí. Felizmente não está bom não. Olha só. Não está pagando. E. Não vai dar boa pessoal. Não vai dar boa. Olha isso. Meu Deus pessoal. Olha esse bônus. Não. Não. Esse slot. Pessoal. Pode abandonar. Pode abandonar. Não é possível. Não é possível pessoal. Se não pagar nesse. Tchau pessoal. Tchau. Já eras. Vamos lá. Eu acho que esse pagou. Pelo menos o bônus. Esperar que sim. Né pessoal. Vamos lá. Vem. Mais duas rodadas. Vai pagar. Vai pagar. Boa. Vem mais um. Beleza. Quase. Beleza. Está ótimo. Pagou aí o valor do bônus. E é isso. Olha só pessoal. A gente começou com uma banca muito alta pessoal. E esse slot quebrou nós no meio né. Mas. Infelizmente é assim pessoal. Essa é a realidade. Eu estou mostrando para vocês. Então é isso pessoal. Vou ficando por aqui. Porque. Para a gente não zerar essa banca. E deixar para testar em outro slot aí. Esse slot pessoal. Não recomendo. Pode. Esquecer esse slot. Primeira e última vez né pessoal. Primeira não. A gente já jogou outras vezes ali. Ele pagou bem até. Mas com o batch baixa né pessoal. O batch alta aí. Para quem vai testar com o batch alta. Não recomendo esse slot ir. Procura outro aí. Melhor aí. Que está pagando bem mais. E bem melhor né pessoal. Então. E paga mais rápido também os bônus. Esse daí não pagou nenhuma no modo normal. Só comprando mesmo. E ainda assim não pagou. Então é isso. Ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. O link dessa plataforma está no primeiro comentário fixado. Um forte abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui. E até o próximo vídeo.